Oi, oi gente, olha só o que chegou pra mim, o meu Limited Edition Box 7 de cromática, com essa capa maravilhosa, ela é a adição europeia, tá bom gata? Com remix exclusivos, e essa capa, gente, essa capa é tudo, olha isso aqui, monocromático, ó gata, eu vou abrir aqui pra vocês, além disso, chegou também essa almofada A almofada de cromática, ela não é muito grande, ela é como se fosse, ó, uma, duas, duas mãos e meia, aqui tem a tracklist, né, Ganton? Eu tô muito feliz, tô muito feliz, deixa o like, gente, aí também tem o casaco de cromática, eu vou mostrar pra vocês já já Vamos fazer um box disso aqui Vamos lá, gente, já tirei o plástico, eu já dei uma olhadinha, mas eu não abri tudo ainda, não sei tudo que tem lá dentro Aqui é meio fosco, e é... ele é tipo um emblemado, sabe, cravado aqui, não é adesivo É tipo um bordado, assim, é um negócio muito bem feito, muito bem feito, muito lindo Aqui é a tracklist, aqui do lado não tem nada, nada, nada Aqui tá escrito em cromática, nenhuma coisa é maior que outra, é melhor Nenhuma coisa é melhor que a outra, né? Eu tirei aqueles adesivos, gente, preguei aqui, ó, porque aqui não tinha nada, é melhor preguei aqui, achei mais bonitinho, né? Não joga fora o adesivo de exclusividade, não Gente, muito lindo, muito lindo Abrindo vem as... vem um monte de bagulho, gente, que eu ainda não olhei A gente puxa aqui E aí vem as coisas Aqui não tem nada É só o fundo da caixa mesmo Então vamos lá, vamos abrir, vamos ver o que tem aqui dentro Vamos ver Folha de tatuagens, com todos os símbolos de cromática Muito lindo, muito lindo Aqui atrás tá falando Aquelas... Tatuagem que precisa de água Nossa, tá falando pra tirar o plástico e botar na pele, né? Esperar 20 segundos, ela não precisa de água, não É um final, it's a sign Isso aqui é tipo um cartão postal Pra mandar pra alguém, se você quiser mandar de presente Essas coisas Nunca que alguém vai mandar, né? Isso aqui é pra guardar na coleção Vamos essa foto Todos os fundos é como cartão postal Aqui só o símbolo de cromática Aqui de Ray O'Me do Photoshoot Promocional de cromática Essa é a foto exclusiva que vem, né? Essa foto eu nunca vista antes Do ensaio Ah, eu amo essa foto, gente Essa aqui é de Ray O'Me, promocional Aí vem um post, ó Aqui, ó Ai, gente, eu tô muito, muito feliz, sério Sabe quanto tempo eu esperei por isso? Gente, três meses Eu comprei isso aqui dia 12 de dezembro de 2020 Fez chegar agora 9 de março de 2021 Que ele vem importado da Europa Eu comprei lá no site da Lady Gaga O Cake Ele é exclusivo do E Cake Aí eu aproveitei e comprei a almofada E comprei o moletom É uma de cromática Aqui, ó, os créditos Legal Aqui os créditos, a tracklist O pôster é pequeno É um pôster, pôster, pôster É um pôster, entendeu? É um pôster, gente Pode dizer que não tem nada Tem um pôster Ele é maior Aqui é tipo um livro mesmo Ele é maior Eu tenho a edição Deluxe Do Cromática Aqui na capa dura, assim Só que ele é menor Esse aqui é maior É tipo um livro mesmo Aí tá aqui o CD Não vou tirar o CD Porque é bobeira, né? Tirar o CD Deixa eu ver aqui O CD, gente, normal Tem nada atrás Só um... A capa rosa ali É... Aqui já veio o meu... Meio danificadinho aqui, ó Eu odeio essas coisas de papelão Mas eles gostam de fazer, né? Ele vem em três remixes Eu acho De... É... Realme E vem uns remixes aí Legal Nada de diferente Aqui esse booklet A mesma coisa da versão Deluxe Que eu já tenho Só que a diferença é que aqui Tá com papel fotográfico Eu tô sentindo aqui, ó É foto É papel de foto Isso aqui Minha mão tá suando Só enxuguei a minha mão É um papel fotográfico Aqui, ó Brilhoso Meio cromado É um papel cromo É cromado Tudo aqui é cromado Tá vendo? É um papel cromado Cromado Cromática E é isso É É um papel cromado Olha aqui, ó Muito bonito Vale a pena, gente Vale a pena mesmo Papel cromédio E pele cromática Olha que lindo E acabou Acabou, gatinho Acabou Em cromática Nenhuma coisa Melhor que a outra É isso, gente Esse é o box set De cromática E essa aqui é a almofada Tá legal? E agora eu vou mostrar pra vocês O moletom de cromática Segura aí Aqui, gente Este é o moletom De cromática O casaco Aqui tem a A manga Olha só Como é lindo Ele é Aqui é tipo um bordado Mas parece ser um Colado Sei lá Não é linha Sabe? Tá falando coisa de cromática O que é que tá escrito aqui? Ah, é a tracklist De cromática Aqui é um Printado Agora esse aqui é bordado Eu comprei o tamanho XL Pra ele não ficar Curto Porque esses Esses casacos Geralmente é bom Comprar um tamanho Maior E agora vamos ver Como é que fica no corpo Aqui estou eu, gente Vestindo ele Não reparem a bagunça Meu espelho tá sujo mesmo Porque faz uns dois meses Que eu não li Mas olha como é que fica no corpo Bem bonito Ele é discreto até Não é aquela coisa chamativa Aqui cromática Na manga Aqui na manga direita Não tem nada Só na manga esquerda Esse desenho aqui Olha na manga esquerda E o bordado da manga esquerda Do lado esquerdo Aí atrás Só tem um LG6 ali Ele é bem confortável E parece que ele esquenta também Olha como é que ele é Aqui por dentro Ele é bem fofinho Bem fofinho É isso Grosso Ele é grosso E eu tenho 1,84 Gente E ele é o tamanho XL pra mim Tá vendo? Eu não sou gordo Nem magro Eu tenho um Só assim Do jeito E ele O XL ficou bom pra mim Ficou ótimo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Valeu Falou Até mais Amei E aí E aí E aí E aí E aí